Música Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro Nunca mais tristeza e dor Nunca mais além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro Nunca mais tristeza e dor Nunca mais verei o grande e lindo da vida Claro como um cristal Verei a face do meu mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo em mim Não, não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo em mim As nações andarão a sua luz E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro Que jaspe a seu muro Além do rio azul Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Cortes, dor Tristeza e dor Nunca mais Além do rio azul